O campinense mostrou organização tática no amistoso contra o central. Tanto que abriu o placar logo aos 20 minutos do primeiro tempo com Thiago Orobó, aproveitando o cruzamento da direita. A raposa usou os lados do campo com intensidade. Pressionou o central durante todo o primeiro tempo, alternando momentos de cadência pelo meio. Com velocidade na transição e último passe, como no gol de Carlos Magno. Ele apareceu livre e fez campinense 2x0 aos 42 minutos. É um presente de Deus, como eu te falei, né? Pra mim, pra toda a equipe também. Mas independente do gol, o importante foi a equipe sair bem, né? O importante também é estar vencendo, isso é sempre bom. E a equipe suportou bem e jogou o tempo todo. O segundo tempo começou da forma que terminou o primeiro. Com a raposa sufocando a patativa. A partir daí, começaram as naturais substituições que ocorrem em todo o jogo amistoso. Só que o ritmo não diminuiu e o terceiro veio com Gilmar aos 22 minutos. 3x0. O quarto quase saiu com Orobó em mais um lance de velocidade. Há momentos que nós temos que sair em velocidade e há momentos que nós temos que ter essa cadência. Porque você não consegue manter essa intensidade saindo em contra-ataque, né? Os 45 ou 90 minutos do jogo todo. Então, ainda faltam alguns detalhes. Achar o timing. Que teve momento ainda que nós podíamos sair em contra-ataque. A gente optou por trabalhar a bola. E teve momento que nós tínhamos que trabalhar e a gente estava optando por sair no contra-ataque. Gledson, que ainda não havia trabalhado, pegou o pênalti batido por Anderson Lessa aos 31 minutos. E incendiou a torcida que já estava bem satisfeita. Antes do fim do jogo, um pouco mais de trabalho para o camisa 1 Cartola. E mais um suspiro de gol para a torcida rubro-negra. Campinense 3, central 0. A raposa se saiu bem contra a patativa. Mas ainda podendo melhorar para a temporada 2017. Alguns atletas somente jogaram e treinaram nesse campo. Mas 70% da equipe não conhecia o gramado. Não conhecia as dimensões do campo. E numa pré-temporada não tem como você marcar uma equipe pressão num campo grande como é o nosso campo. Hoje, né? Mas na frente, na hora que iniciar a competição, na hora que tiver aquele ritmo de jogo, a gente com certeza vai ter essa condição. Não de marcar os 90 minutos, porque isso é impossível. Nenhuma equipe consegue marcar sob pressão 90 minutos. Mas algumas partes parciais do próprio jogo, eu tenho certeza que a nossa equipe vai evoluir nisso.